Parabéns pra você, minha patata querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha patata querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Muitas felicidades, muitos anos de vida